Após anos de espera, finalmente o Museu Pelé foi inaugurado. Um tempo muito distante, que desde o início da sua construção, previsto inicialmente lá no Emissário Submarino, mas por questões legais, ainda na gestão do ex-prefeito Beto Mansur, por questões legais ele não pôde ser construído lá. Depois, o local escolhido teria sido um terreno, ali na bairro da Aparecida, onde ele poderia ser construído, só que é um terreno particular, também não deu certo. E efetivamente, na gestão do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, ele foi efetivamente o prédio, o prédio do Casarão do Valongo, foi efetivamente que pertencia ao Estado, na gestão do ex-governador José Serra, e foram repassadas para o município. E assim as obras foram iniciadas. O tempo passou, desde 2010, ou seja, até quatro anos de obras, para que efetivamente o Valongo e, obviamente, o principal ator dessa cena, dessa imagem positiva para a cidade, o Rei Pelé, ele fosse efetivamente homenageado. É um caso até interessante. O Rei Pelé, e ele falou durante a abertura, durante a inauguração, que é muito bom ser homenageado quando você ainda está vivo. Não adianta depois alguém ser homenageado pós-morte. Então, isso é muito interessante. E calcula-se que a gente vai ter uma demanda enorme de turistas que virão para Santos, colocando a cidade no roteiro nacional e internacional em razão do próprio museu, porque existem fãs em todo o mundo. E os primeiros dias de visitação já mostram isso, a presença de turistas, muitos turistas que já souberam pela imprensa, que isso já foi noticiado pela imprensa mundial, muitos turistas vindo a Santos para conhecer efetivamente o Museu Pelé. Mas, obviamente, precisa-se de muito mais. O entorno, em relação ao Museu Pelé, realmente está deteriorado. Precisa ser bem melhorado. E aí cabe também a iniciativa privada a fazer o seu papel. Investimento em restaurantes, em estabelecimentos, que deem atenção e dêem um espaço melhor para atendimento para as pessoas que foram visitar o Museu Pelé, a Estação Bistrô e até o próprio Santuário do Valon. Construção de 1650, é uma construção histórica, que também merece ser visitada. Além, obviamente, da construção da Torre da Petrobras, que deverá ser entregue até o final do ano. Pelo menos, essa é a expectativa. Em breve, até um hotel será instalado ali naquela região do Valongo. Portanto, calcula-se que daqui a uma década, o Valongo será um novo bairro da cidade. Um bairro realmente pujante, um bairro que vai gerar cada vez mais empregos. É isso que se espera. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto